Bom dia, boa tarde, boa noite galera, quem fala é Mauro Motoka com mais um vídeo, Deus na frente, nós no vácuo sempre Vou dar um salve pro Diego Souza, Diego Salve Diego, pedi um salve aí, tamo junto É nóis que heróis, hoje em Nauzona 5 horas da tarde, se liga Se é o Motoboy aqui de São Paulo, pra quem não conhece o canal aí, tem muitos vídeos da hora aí Curta, compartilha e comenta, não for esquecido, se inscreva pra dar aquela força, não esqueça de deixar aquele like maroto E nos seguir nas redes sociais, que estão na descrição do vídeo aí Facebook Mauro Oliveira, Instagram Mauro Motoka Saindo aqui da Lapa e indo lá pra Guarulhos Imaginar o Zona tá como? É louco Faz tempo que eu não pego a Marginal nesse horário, hein Marginal é braba Então galera, vai muita novidade aí, até o final do ano no canal aí Se inscreva, clica no sininho, vou estar recebendo notificações aí dos vídeos que o YouTube tá meio bugado Nós gravamos nosso dia a dia aqui Nós não editamos um ou outro que dá uma editada aí, edita só as capas Vamos que vamos, deu na frente e nós no vácuo sempre Hoje o tempo deu uma esfriada, ontem estava quente, que susto O tempo estava quente ontem, dormada, masceu frio hoje, garoou Ainda bem que não choveu, né Hoje a correria foi grande, viu Sério, louco, fazia tempo que não Não tinha correria dessa, viu Saindo tarde também, tem que fazer duas saídas hoje Aí conflita Mas lá não pode ir por causa do... Vira a expressa, ali é proibido moto na expressa Quando a gente podia andar na expressa, era rápido pra caramba Mas pra lá não pode Tanto pra ir sentido centro, como pra voltar E às vezes que estava tendo muito acidente na expressa Aí tiraram as motos da expressa E aqui a 60, 60, é, 60 Já tá quase a 100 já E aí 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 Pegar a Dutra ali A única coisa que pega a Dutra é rapidão E essa maltinha aqui eu vou falar pra você Porque ela tem bom de motor Ela tem ruim de freio, viu mano As rodas tem que trocar Tem que trocar essas rodas É que eu tava no intuito de pegar a outra Não vou viajar, não vou pegar a outra Pra o ano que vem eu vou trocar essas rodas A dianteira tá quebrada a um talo E a traseira tá usando 0,75 Vou pegar a Dutra aqui Sentindo o rio Então, eu vou pegar a Dutra aqui Então, eu vou pegar a Dutra aqui Já tomo acesso da Dutra Olha pra Guarulhos Olha a frente como fica a Bamba O caso do talo que tá quebrado, tá ligado Foi soldado, mas a roda não ficou alinhada E não tem como alinhar a roda Então tem que comprar um jogo É isso aí É isso aí Dutrona Dutra aqui 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 É isso aí galera, se gostou do vídeo, curta, compartilha, comente se não for despreta dessa força Não esqueça de deixar um joinha e clicar no sininho pra estar recebendo vídeos novos, beleza? Estamos chegando aqui na Fernão Dias É isso aí, fiquem com Deus até o próximo vídeo, valeu, fui! Tchau!